Salve, salve! Eu cheguei, eu hoje vou falar sobre como pintar o cabelo em casa, né? Porque eu sei que hoje em dia quase todo mundo pinta ou quer pintar o seu cabelo em casa porque as coisas estão muito caras, né? As coisas estão mais difíceis, cada vez mais difíceis Só que, gente, é assim, ó, eu pinto o meu cabelo em casa muitos anos, né? Mas também é porque eu sou cabeleireira e quando nós temos brancos, então é uma situação toda delicada que nós precisamos prestar atenção nisso e não cometermos erro, né? Na hora de pintarmos o nosso cabelo para cobrir corretamente o cabelo branco E existe inúmeros vídeos no meu canal, no canal da Pretinha, tá? É só você clicar aqui embaixo em cima do nome canal da Pretinha Quando você entrar no canal, você clica em cima da palavra vídeos E depois da palavra vídeos, vai abrir um leque de vídeos Aí você vai procurando todos os títulos que você quiser Que tem mais de 300 ou 400 vídeos aqui no meu canal E a maioria são sobre cabelos, a maioria são sobre colorentria São poucos os que são sobre comida, espiritualidade E outros assuntos que eu trago de vez em quando Eu fiz um vídeozinho hoje a pedidos Muitas pessoas me pediram para eu dar um passo a passo Como pintar o cabelo em casa, como cobrir o cabelo branco Então eu não dei, assim, todas as informações de cabelo branco Porque eu faço isso em outros vídeos Mas eu dei alguma pincelada, tá? Que para um bom entendidor, meia palavra basta Só peço desculpa porque a minha janela aqui está mais Toda escancarada, então eu fiz a luz do sol É o seguinte, não tem esse lance de me sentir feia ou não O importante é passar a informação É mostrar para vocês aquilo que vocês querem realmente saber e ouvir E é por vocês e para vocês que eu mato essa charada da friura a pau Vamos lá Então, gente, eu tenho um espelho aqui, né? E eu coloco um espelho atrás de mim Esse espelho eu vou arrumando ele na altura onde eu enxergo a minha cabeça só Não precisa enxergar o resto Então eu vou arrumando, vendo qual é o ângulo que vai ficar melhor E normalmente ele vai ficar assim meio que de ladinho Porque assim vai pegar melhor tudo Aí eu vou arrumando, ajeitando Não consigo enxergar toda a nuca lá Então, beleza, é assim que eu vou fazer Eu começo sempre Pintando aqui na frente Aqui em cima, graças a Deus, eu não tenho mais quase branco, né? Eu quase não consigo mais enxergar os brancos aqui em cima Devido ao fato de eu estar tomando ácido fólico Então, aqui em cima está muito bacana Mas aqui embaixo eu ainda tenho um branco bem resistente próximo da orelha Dos dois lados Então é onde eu faço a pré-pigmentação, né? Muitas vezes as pessoas ficam achando que tem que passar a pré-pigmentação em toda a raiz Não, é somente onde você tem fios mais resistentes E onde você nota que a cor que você passa não cobre os brancos Então ali você tem que fazer a pré-pigmentação E onde que acontece isso é normalmente onde você tem 60, 70% de brancos É nessa região aí Aqui próximo da orelha é uma coisa muito séria Porque se você não fizer pré-pigmentação Sempre vai ficar uns fios transparentes Então eu faço Eu estou usando a 6.0 Olha, é tão foquinha que eu peguei uma pincelada e já fico quase sem nada aqui Justamente porque eu vou passar só aqui E agora eu vou fazer a mistura normal da 6.0 com água de 20 E vou passar em toda a raiz Tudo prontinho aqui Eu divido aqui de orelha a orelha E faço Primeiro a passada aqui na divisão Agora eu ergo E passo aqui E aqui onde eu tinha feito a pré Começo aqui na primeira mexinha acima da orelha E assim vou fazendo Com o próprio pincel de vidro Pego aqui na frente Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Música... 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 Por isso que nós temos que comprar um pincelzinho bem firmezinho Fininho Que é pra nós termos essa facilidade Se você estiver usando um pincel todo desgastado Todo cheio de haste virada pra cá e virada pra lá Gente, todo mastigado Pode ter certeza que você vai fazer caca no seu cabelo Principalmente pra quem tem luzes né E quer conservar as luzes Tem que ter esse cuidado Música... Pode ver que em cima Eu praticamente não tenho mais cabelos brancos Música... Música... E vamos pra parte mais difícil que é atrás né Então eu vou virar pra cá Vou pegar bem aqui embaixo Música... É bem difícil de pintar atrás gente É bem difícil de pintar por isso que eu não pinto todas as vezes Tem que dar muito trabalho Então eu tô enxergando lá vagamente Aí eu tenho que segurar o cabelo aqui ó Pra não ficar apertando mais cabelo do que deveria Música... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto